Declaro aberta a sessão solene para dar posse a doutora Márcia Maria Tamburini Porto, membro suplente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para o bienio 2019-2021 e para recepcionar o doutor Jean-Philippo de Miranda Pianezola nos termos do artigo 25 letras B e C do Regimento Interno do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Convido os presentes a se posicionarem para a execução do hino nacional brasileiro. Convido os presentes 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 Amém. 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 Com satisfação, registro a presença do excelentíssimo senhor doutor Ertulei Laureano Matos, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Da excelentíssima senhora doutora Giorgia Marcovete Guerra, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Da excelentíssima senhora doutora Denise Freitas Fabião Guaschi, ouvidora geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Do excelentíssimo senhor doutor Jean Benito Pianezola Filho, advogado, irmão do Impossando. Do excelentíssimo senhor doutor Marcos Drucker, delegado de polícia. Do ilustríssimo senhor Daniel Brunet, jornalista. Do excelentíssimo senhor André Batista, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Do excelentíssimo senhor Fábio Coure, coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Do excelentíssimo senhor doutor Sérgio Eduardo Lomba de Araújo, delegado de polícia. Do excelentíssimo senhor doutor Ricardo Ribeiro Martins, subprocurador-geral de Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Do excelentíssimo senhor doutor Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais e Defesa de Prerrogativas. E procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2005 a 2009, de 2013 a 2017. Da excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Menezes de Azevedo, corregedora-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2010 a 2014. Do excelentíssimo senhor doutor Pedro Elias Hertal Sanglar, corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2014 a 2018. do excelentíssimo senhor doutor Tales Rezende Rodrigues de Miranda, advogado. Convido a doutora Patrícia Motegli-Oschi Bezzi, secretária do colegiado, para fazer a leitura do termo de posse. Convido... Ah, não. Termo de posse, solene, como membro suplente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no bienio 2019-2021. Aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no auditório Procurador de Justiça Simão Isaac Benjó, situado no nono andar do edifício-sede das Procuradorias de Justiça, em sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, perante o Procurador-Geral de Justiça, doutor José Eduardo Ciótolo Agussem, e a Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Luciana Safa Silveira, foi dada posse à Procuradora de Justiça, Márcia Maria Tamburini Porto, escolhida dentre os candidatos à eleição realizada em 5 de agosto de 2019, para integrar o Colégio, na qualidade de membro suplente, no bienio 2019-2021. E para registro, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, pela Corregedora-Geral do Ministério Público e pela empossada. Com muita honra e carinho, convido a doutora Márcia Maria Tamburini Porto, para dirigir-se à mesa diretora, para assinatura do termo de posse, se juntando a nós, nesse importante colegiado. Obrigada. 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 Declaro empossada a doutora Márcia Maria Tamburini Porto, como membro suplente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato a ser exercido até 24 de setembro de 2021. Convido agora para fazer uso da palavra a doutora Márcia Maria Tamburini Porto, a quem peço que se dirija à tribuna. Excelentíssimo senhor, procurador-geral de justiça, excelentíssima senhora corrigidora, excelentíssimos membros desse colegiado, que pela sua própria natureza já se mostra especial. Não é sem emoção que eu estou aqui, que tomo posse, não obstante seja o segundo período em que terei a honra e o prazer de dividir com colegas, com esse excelentíssimo grupo de procuradores de justiça, a responsabilidade pelas decisões que serão aqui tomadas. Depois de quase 27 anos no Ministério Público, essa trajetória, esse tempo percorrido de muitos desafios, muita força de vontade para superá-los, me fez chegar até aqui e me deu a honra de não só poder estar junto de amigos, mas a possibilidade ainda maior de aprender um pouco mais. O aprendizado nunca se completa, ele se refaz a cada dia, ele se aprimora a cada dia. E não é o tempo de estudo, a qualificação de cada um de nós, que nos impulsionará adiante. Mas é a consciência que sempre temos a aprender, a consciência de que a nossa função tem, acima de tudo, um compromisso social. E é isso que faz desse órgão mais especial. A possibilidade de alterar a trajetória do Ministério Público, a possibilidade de aprimorar a nossa instituição. E mais ainda, a certeza de que dessa união de esforços e dessa união de propósitos, que faremos uma instituição melhor. A cada dia, lutaremos, com certeza, pelo engrandecimento dessa casa, pelo engrandecimento dessa instituição. E não será, sim, a colaboração de cada um dos que estão aqui, que conseguiremos isso. Essa união de esforços torna essa instituição cada dia maior e cada dia mais forte na defesa da sociedade. Obrigada a todos, obrigado especialmente àqueles que me confiaram o seu voto. Tenho muito a agradecer, especialmente ao Procurador-Geral de Justiça, em que eu tive a honra de ver a minha trajetória no Ministério Público reconhecida, quando fui honrada com a mais alta honraria, mais alto, mais elevado prêmio nessa casa, o colar de mérito. Ainda me sinto devedora, ainda tenho certeza que tenho muito a fazer, mas me coloco mais uma vez à disposição dessa instituição e renovo meu compromisso com o Ministério Público, com o órgão especial e, sobretudo, com a sociedade. Muito obrigada. Anuncio o segundo e último item da pauta desta sessão solene, recepção ao Dr. Jean Filippo de Miranda Pianezola, promovido ao cargo de Procurador de Justiça. Nesse momento, convido o Dr. Jean Filippo de Miranda Pianezola a dirigir-se à tribuna para fazer a leitura do compromisso solene. Prometo servir ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com dedicação e lealdade, velando pelo primado da justiça e defendendo a ordem jurídica e democrática do país. Prometo ainda defender a intangibilidade dos direitos indisponíveis e impostergáveis da sociedade, promovendo e fiscalizando a obediência à Constituição e a exata aplicação das leis, consciente de que esses são os deveres inerentes ao cargo de Procurador de Justiça. Convido a Dra. Patrícia Motegli Oshibese, secretária do Colegiado, para fazer a leitura do termo de recepção. Termo de recepção do Dr. Jean Filippo de Miranda Pianezola, promovido ao cargo de Procurador de Justiça. Aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2020, no auditório Procurador de Justiça Simão Isaac Benjó, situado no nono andar do edifício-sede das Procuradorias de Justiça do Ministério Público, localizado na Praça Procurador de Justiça Hermano Adilon dos Anjos, sem número, centro Rio de Janeiro, perante o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, sob a presidência do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Eduardo Ciótulo Agussem, foi recepcionado em sessão solene o Dr. Jean Filippo de Miranda Pianezola, que prometeu cumprir os deveres do cargo de Procurador de Justiça, para o qual foi promovido. Eu, Patrícia Motegli Osh Bezzi, secretária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, lavrei este termo e o subscrevo, após assinado pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo recepcionado. Convido o recepcionado, acompanhado de seus padrinhos, os Procuradores de Justiça, Marfã Martins Vieira e Tauma Prado Castelo Branco Júnior, a dirigir-se à mesa diretora para assinatura do termo de recepção. Obrigada. Registro a presença do Dr. Eduardo Lima Neto, do Subprocurador-Geral de Justiça de Administração e do Dr. José Augusto, Procurador de Justiça e Secretário-Geral do Ministério Público no período de 2009 a 2014. Convido para fazer uso da palavra o Dr. Jean Filippo de Miranda Pianezola, a quem peço que se dirija à tribuna. Convido para fazer uso da-dinstando e do Sabedoria. Convido para fazer uso da-dinstando e do Subprocurador-Geral do Ministério Público no período de 2009 a 2020 a 2015 a 2014. Corregedora-Geral do Ministério Público. Excelentíssima doutora Patrícia Egliost, minha colega de concurso, em nome de quem eu saúdo todos os amigos, os colegas, esses rostos amigos que vejo aqui hoje, não só nesse órgão, como também na assistência. Eu hoje até pensei em fazer um discurso de improviso, mas de manhã descobri que não seria capaz. E então resolvi escrever algumas palavras para não me perder na emoção, que eu agora irei ler aqui. A cerimônia de hoje simboliza minha chegada ao ápice de nossa carreira, iniciando um novo ciclo de vida, agora como procurador de justiça. A estrada até este momento foi longa, 25 anos, mas foi extremamente agradável trilhá-la. Meu orgulho do aprendizado e do trabalho realizado em todas as promotorias em que atuei, bem como dos oito anos que servi junto à administração do Ministério Público, como coordenador de centro de apoio, assessor e ouvidor geral. Uma experiência incrível que me permitiu conhecer as dificuldades dessas funções, especialmente quando coordenei centrais de inquérito. Deste período guardo, com grande orgulho, o trabalho junto à nossa ouvidoria, órgão vital para interlocução com a sociedade. Nesta jornada, fui acompanhado por muitas pessoas, as quais devoto minha gratidão. Algumas delas, vocês podem ver, começando por meus padrinhos, nesta cerimônia. Dois grandes amigos, Talma Castelo Branco, homem de determinação e coragem, pessoal ímpar, qualidades acrescidas de uma grande generosidade. E Marfan Martins Vieira, o qual é um ícone do Ministério Público brasileiro, e não precisa de apresentação. Suas realizações são amplamente conhecidas. Conheci Marfan durante minha prova oral, aliás, sempre muito lembrada, principalmente nas provas, nos concursos por ele presididos. Surgindo ali uma amizade quase que imediata, da qual tenho muito orgulho. Se eu atuar, Marfan, para mim é uma referência. Aos dois, aos meus dois padrinhos, agradeço a honra que me proporcionaram hoje. Muitas outras pessoas que vocês não podem ver, colaboraram em minha carreira e me acompanharam, pois estão em mim. Essa lista se inicia com minha mãe, Maria Luísa, que sempre me apoiou e incentivou de modo ilimitado. E com meu pai, Jean Benito, com quem aprendi a postura correta de um advogado. Que saudade. Ainda sem sair de casa, contei com o exemplo de três tios, muito presentes em minha juventude. Todos da Justiça Militar. Teócrito, Teódoro e Francisco Miranda. Os dois primeiros juízes auditores e o terceiro procurador do Ministério Público Militar. Com eles aprendi o que é colocar a consciência, a humanidade e a verdade acima de tudo. Também conheci a injustiça da perseguição de um regime que não admitia a independência judicial. Durante um dos períodos mais nebulosos desse país. Porém, nunca vi neles arrependimento por fazer o que acreditavam certo. Apesar da pesada perseguição. Um exemplo difícil que tento seguir, mesmo durante a democracia. Não posso deixar de mencionar outras grandes figuras que contribuíram para a minha formação. Como os desembargadores Eduardo Jara e Paulo Fabião. Meus vizinhos na rua Henrique Fleuse. Na Tijuca. Os desembargadores Jorge Alberto Romero Júnior. Meu querido professor na Nacional de Direito. E o desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto. Outro grande amigo e exemplo de homem reto. Hoje Corregedor-Geral da Justiça. Do Ministério Público, entre tantos expoentes, vou me limitar a mencionar três. Senão essa sessão não acabaria hoje. Mauro Campeu, nosso ex-decano. Um amigo da vida inteira que conheci desde a infância. E nossos ex-corregedores, Décio Gomes e César Romero. Exemplos de procuradores de justiça, os quais me acolheram com muita generosidade e amizade. Agradeço ainda a parceria dos delegados de polícia, dos oficiais da PM, dos oficiais do Corpo de Bombeiro, dos defensores públicos, advogados e especialmente de todos os funcionários do MP com quem tive a honra de trabalhar. Sem os quais não teria realizado tantos projetos. Guardei meu maior agradecimento para minha esposa, Viviane, que tanto me incentiva e apoia nesta aventura que é a vida. E a meus filhos, Giovanni e Filipe, que são o orgulho da minha existência. Nesse momento, volto ao início para sanar uma falha na saudação inicial. Quem me conhece sabe o quanto eu estou emocionado hoje. Porque não agradeci a presença do meu grande amigo, Ertulei Laureano, presidente da nossa associação. Um amigo da primeira hora no Ministério Público e depois de todas as horas. Muito obrigado, Ertulei. Agradeço, por fim, a todos os amigos que, abrindo mão de suas ocupações, aqui comparecem para me ver procurador de justiça. Inicio essa nova fase com o mesmo entusiasmo que ingressei no Ministério Público em 1994. Sabedor das diferenças da atuação junto ao Tribunal de Justiça. E certo de que não existe função rotineira no rol das atribuições do parquê. Com esse espírito, termina essa fala, lembrando a lição de um ícone meu, o general americano Douglas MacArthur. Muito obrigado. Convido a procuradora de justiça, Maria da Conceição Lopes de Souza Santos, a dirigir-se à tribuna para fazer a saudação à empossada e ao recepcionado em nome do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Obrigada. 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 Excelentíssimo senhor presidente, eminente procurador de justiça, doutor Eduardo Gussin. Na pessoa de quem peço licença para saudar todas as demais autoridades presentes, eminentes magistrados, defensores públicos, advogados, autoridades civis e militares e o nosso presidente da associação. Excelentíssima senhora corrigidora-geral, eminente procuradora de justiça, doutora Luciana Saffa Silveira. Excelentíssimos senhores procuradores de justiça que integram este órgão especial. Excelentíssimos senhores procuradores de justiça e promotores de justiça. Prezados servidores, senhoras e senhores. Agradecendo ao excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça a honraria com a qual me distinguiu na apresentação das boas-vindas aos eminentes colegas. Excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Márcia Maria Tamborini Porto. E excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Jean Filippo de Miranda Pena e Sola. Destaco a imensa satisfação deste egrégio colegiado e de toda a nossa instituição em acolhê-los festivamente ao ensejo da presente sessão. Em realidade, estamos sendo hoje prestigiados em duplicidade. Por que o retorno de nossa estimada colega, doutora Márcia Tamborini, às fileiras deste egrégio colegiado, além de nos assegurar a retomada do prazeroso convívio, ainda nos brinda com a inegável qualidade de seus apartes e excelência de suas sempre judiciosas manifestações e votos. Da mesma forma, sensibilizados e solidários pelos momentos difíceis vividos pela querida colega, hoje comemoramos a sua recondução, com a certeza de que vossa excelência contribui de forma especial para os profícos resultados dos trabalhos aqui produzidos. O excelentíssimo senhor procurador de justiça, doutor Jean Filippo de Miranda Pena e Sola, por sua vez, que a partir de hoje passa a integrar nosso igreja e colégio de procuradores de justiça, formado atualmente por 191 membros e aqui representado por escolhendo órgão especial, constituído por 22 procuradores de justiça, tem a oportunidade de recebê-lo com imensa honra e alegria, já que a chegada do eminente colega ao ápice de nossa carreira é motivo de orgulho e satisfação, tanto para os seus familiares e amigos, como para a nossa instituição. Sabidamente, sua trajetória funcional reúne ações, iniciativas, atitudes e resultados, que ao tempo em que o dignificam como pessoa comprometida com seu tempo e como profissional cônscio de suas responsabilidades, também contribuem para a construção do nosso acervo institucional, através das melhores práticas a serem desenvolvidas por todos os integrantes da carreira do Ministério Público. Sua ascensão às fileiras do Colégio Procurador de Justiça, que nos agrega e fortalece diante de seus reconhecidos predicados, e que até aqui sempre o distinguiram na atuação firme e eficiente dos órgãos de execução por onde sua excelência passou, como na destacada coordenação da primeira central de inquérito, na bem-sucedida implantação do programa institucional da ouvidoria geral itinerante, aproximando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da população em diversos pontos da região metropolitana e do interior do Estado. E no eficiente desempenho de suas funções, quando na promotoria de justiça de investigação penal. Portanto, é com imensa alegria e satisfação que o recebemos, eminente Procurador de Justiça, Dr. Jean Filippo de Miranda Penesola. Porque mais do que novos ares, V. Exª nos somará força, disposição, eficiência e combatividade no cumprimento das inúmeras novas atribuições conferidas aos Procuradores de Justiça, como órgãos de execução do Ministério Público, junto ao segundo grau de jurisdição do nosso Estado. Os tempos são difíceis, os desafios enormes, as dificuldades incontáveis, mas a certeza da comunhão de esforços, perspectivas e propósitos, um olhar sensível e aguçado para o novo que se descortina, nos estimula a prosseguir juntos nessa caminhada. vivemos a era das inovações, do acúmulo de informações e das naturais dificuldades de estabelecermos prioridades diante de uma sociedade que se apresenta carente de um mínimo existencial e moral. Sem sombra de dúvida, pertencemos a uma elite intelectual e profissional, detentores de condições de gerirmos nesta dura realidade, como integrantes do Ministério Público, instituição a qual, não por acaso, foi acometida a responsabilidade de forma permanente pela defesa dos interesses da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, por expressa matriz constitucional. Tais funções, por si sóis, já evidenciam a nobreza da atuação institucional que hoje, particularmente, se singulariza diante do contíluo aperfeiçoamento normativo com profusão legislativa quase que diária, mercê das incertezas da democracia em razão das constantes reconfigurações da figura do Estado, seja como nação, seja como comunidade, e na obtenção de esforços que nos permitam efetivamente atuar de forma a atender aos interesses sociais, cuja complexidade decorre da originalidade do ser humano como principal ator na busca da felicidade. estimados colegas Márcia e Jean-Philippo, sejam bem-vindos e recebam nossos cumprimentos com votos de sucesso e plena realização. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, Conceição, por nos representar tão bem. Queria registrar ainda a presença da doutora Vera de Souza Leite, a quem o empossando Jean-Philippo agora fica entregue, muito bem entregue, e do doutor Sávio Renato Bittencourt, coordenador, junto com Leandro Navega, do Instituto de Educação, Roberto Bernardes Barroso. Queria, Márcia, me dirigir inicialmente a você, dizendo da nossa satisfação de termos você aqui conosco novamente, você que tanto contribui para o desenvolvimento da nossa instituição, para o aperfeiçoamento da nossa instituição, com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua serenidade e com a sua sabedoria. É muito bom ter você aqui de novo conosco. Jean-Philippo, eu achei que eu estava daltônico, mas eu estou vendo que os seus cabelos são realmente castanhos. É muito bom ter essa oportunidade de, na condição de Procurador-Geral de Justiça, dar posse a você, um querido amigo, que tenho certeza que vai trazer para o segundo grau também o seu conhecimento, experiência, arejando, modernizando o pensamento do segundo grau. Você, que já foi coordenador de central de inquéritos, ouvidor geral do Ministério Público e tanto contribuiu para o desenvolvimento da nossa instituição, hoje, cercado dos seus familiares queridos, dos seus amigos, tem a oportunidade de ascender a mais um posto na instituição. parabéns, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, sucesso. Está encerrada a sessão e, agora, convido os membros para uma foto oficial. Muito obrigado. Obrigado.